O sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê Eu não vi, irmão, o sol Por que esperar se pudermos começar E de novo, agora vejo A humanidade é desumana Mas ainda temos chance Só rastra a todos Só não sabe quem não quer Quando o sol bater Na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é o sol De bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Que louco com nossa coragem Tudo é dor E toda dor E do desejo De não sentir o sol Quando o sol bater Quando o sol bater Na janela do teu quarto Lembra e vê E o caminho é o sol E o caminho é o sol E o caminho é o sol O sol bater Tchau, tchau.